É safado, safado tem que morrer mesmo, pilantra. Este é o Maicon Douglas Rodrigues Batista, de 21 anos. Ele confessa com bastante frieza ter matado João Victor Martins de Melo, de 35 anos. Bati nele, bati mesmo, mereceu. Safado tem que morrer mesmo. Outros dois homens têm participação no crime. José Adão Ribeiro de Oliveira, de 22 anos, e Matheus Gonçalves Marques da Silva, de 18 anos. Segundo os investigados, a vítima era folgada. A vítima se achava mais bandido do que os autores que foram presos ontem. O crime foi na segunda-feira. A vítima, João Victor, chamou dois amigos, o José Adão e o Maicon Douglas, para roubarem um carro. E a recompensa por esse crime seria mil reais para cada um. Eles foram, aceitaram. E esse roubo foi no setor norte ferroviário a uma empresária que teve o carro celular e dois mil e quinhentos reais levados dela. Eles levaram esse carro para esfriar no setor Madre Germana. E depois disso, os comparsas pediram o dinheiro. João Victor deu apenas quinhentos reais para cada um, metade do combinado. Os criminosos disseram à polícia que naquele momento não houve discussão, mas entre os dois já ficou combinado de que aquilo não ficaria por isso mesmo. É aí que o Matheus entra na cena do crime. Foi ele que buscou os três homens para levar cada um para casa. Ele receberia apenas 50 reais por isso. No meio do caminho, João Victor pede para descer do carro. E é aí que José Adão dá seis tiros contra ele. Ele continua vivo, cai no chão, mas continua vivo. E o Michael Douglas sai do carro e bate bastante no corpo dele com um pedaço de pau. Muita crueldade teve nesse crime. E isso chamou a atenção da polícia. A gente que está acostumado a lidar com isso é chocante. Você vê que foi uma brutalidade o que fizeram com a vítima. Queria fazer safadagem com nós. O que queria fazer? Queria levar o dinheiro só e aconteceu isso com ele. A arma usada no crime foi apreendida pela polícia. José Adão e Michael Douglas vão responder por homicídio qualificado e roubo. Já Matheus também responderá pelo homicídio, mesmo não tendo participado da execução em si. Não tem nada a ver com o homicídio não, mas tem que responder por ele. Saber que ia acontecer isso não. Se soubesse eu não tinha ido. Não tem nada a ver com o homicídio.